E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje a gente vai fazer aqui a primeira modificação na parte de mudança de cor da minha CB1000. Vocês tá ligado que essa CB1000 aqui, né mano, chegou no canal, tem um tempo aí, estamos falando aí da nova CB1000, modelo 2020, né, 2021, eu acredito que seja igual ela. E vocês estão vendo que a moto ali, mano, tá na cor verde metálico, aquela cor ali é uma cor verde metálico. E eu tô pensando aqui em tirar esse verde metálico pra gente ir pra uma nova cor na CB1000. Afinal, o verdezão metálico aqui é bonito pra caramba, né rapaziada? Não tem muito o que falar, né mano? Esse verde é muito bonito, fala aí, não é bonito mesmo, mano? Lanterna verde, lanterna verde, muita gente apelidou a moto de lanterna verde nos comentários. E mano, eu tenho que emplacar ela, rapaziada, ela tá sem placa faz um tempo. Vamos dar uma ligadinha nela aqui, pra gente sair, né mano? Ó, deixa eu dar uma esquentada aí na CBzona, ó, dá aquela esquentada marota. E a gente tá indo lá na One Day agora, porque a gente vai levar a moto lá pra fazer essa primeira etapa da mudança de cor. Provavelmente a gente vai tirar o envelopamento pra tá dando continuação, ou de repente deixar a mesma cor se vocês gostarem. De repente, não sei, dá pra fazer alguma coisa diferente. Primeiro de tudo, a gente tem que tirar o verdão ali, porque ele é muito bonito e não dá pra imaginar outra cor ali combinando com ele. Então eu tava pensando, de repente, sei lá, nas rodas, coisas do tipo assim. Chegando lá na One Day a gente consegue decidir isso aí melhor. Você tem ideia de uma cor nova pra CB1000, mano? Uma cor que ficaria legal? Rosa. Rosa? Imagina, metálico também. Rosa metálico, rapaziada. Não sei se combinaria com ela. Sei que, mano, essa moto dá pra gente fazer algumas modificações e ela ficar muito legal. Vamos sair daqui agora então. Já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, dá uma passadinha no meu site, que tá aqui ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. E bora lá pra essa modificação na nossa CB1000, nossa CBzona-chave, liderada, tá com mil quilômetros, mano. Essa moto, ela tá muito nova e ela merece aí todos os cuidados. Então, bora lá. Rapaziada, será que o Antú vai passar mal na garupa aqui? Eu sei que, mano, na garupa da CB, rapaziada, deve dar muito medo, mano. Porque essa moto aqui, tipo, ela puxa demais, tá ligado? Então, eu não sei o que que o Ian vai falar, tá ligado? Tá devagar. Tá indo de boa, não tô, miado? Tô. Ô, louco, mano. Ó, vou desligar o controle de tração pra você ver. Não, não sei. Vou desligar o controle de tração, rapaziada, vai ficar mais arisco, tá ligado? Porque o controle de tração ele segura, tanto pra... Pra wheeling também, né? Pra levantar uma roda, tá ligado? Ó. É, Antúbio, se não segurar, ele voa, rapaziada. Acho que é fácil ser cameraman meu e passar o piscagaço, hein? Bom, tamo chegando ali, rapaziada. E chegando lá, eu volto com vocês pra gente pegar e dar continuidade nesse projetinho na CB. Dá medo aí na garupa, não? É louco, na garupa é... Vixe, dá mais medo do que... Do que olhando, tá ligado? Dirigindo não dá medo igual dá na garupa, não. Bom, bora lá, mano. Chegando lá, eu volto. Ó, caminhonete-chave, mano. E aqui tem que chegar dando um corte. Nossa, dá um eco, hein, mano? Olha, galera do céu. Cê é louco, esse cara vai me matar aqui, mano. Bora meter marcha, vamos ver se dá tempo, né, rapaziada? Pra gente fazer pelo menos 95% do projeto hoje, né, mano? Nossa CB zona aí. Bora lá. E, rapaziada, o negócio é o seguinte. Jean vai me ajudar aqui, tá ligado? É um negócio, assim, bem simples. Eles já fazem aqui esse tipo de coisa. Porque mexer com pintura, envelopamento também. E a gente já tá desparafuzetando aqui, né, Jean? Sim. Pra abrir aqui o espaço aqui pra puxar o envelopamento, galera. E como eu disse, é bem simples, tá ligado? Porém, a gente precisa do soprador, mano. Pra dar uma esquentada ali no envelopamento antes de puxar. Pra pegar e acabar não riscando ali a pintura. Não pegar a pintura, né? Vamos começar aqui. E ao fundo vai essa nave aqui, né, mano? No vídeo não vai ter nem como escapar, hein, mano? Essa tá braba, mano? BTRzão. Cê é louco. Aí, vamos desparafuzetando tudo, rapaziada. E eu vou mostrando aí pra vocês, passo a passo, o que a gente tá fazendo, beleza? Beleza? E aí, vamos desparafuzetando tudo, rapaziada. E on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Rapaziada, a primeira parte Da nossa mudança de cor da CB1000 Foi feita aqui agora Janzão, o negócio Mano, foi até que tranquilo, né? Não, com o sopradorzinho ali, velho Não tem problema, velho Uma vez, hoje, eu fui tirar o envelopamento De um carro que eu tinha E, mano, saiu a tinta, velho Do Uno, acredita? É normal isso acontecer, velho Porque, tipo assim, eu não tinha esquentado, velho Foi tudo a tinta, mano E, caraca, eu fiquei com medo De acontecer isso na CB, hein? O que você achou dela pretona ali? Louco, hein? Diferente? Diferente Muito? Muito Você acha que prefere ela verde ou ela preta? Preta? O que você acha, hein? Ah, acho que viúva negra, né? Foi de lanterna verde, a viúva negra Ô, sei, subnei Você prefere preta ou verde? Preta? Você prefere verde? Não, eu prefiro preta também Aí, rapaziada Mano, eu acho as duas cores bonitas, tá ligado? Eu acho que, assim, o verde, mano Fica mais destacadão, tá ligado? O preto, essa moto aqui Ela já fica, assim, com a cara mais, né? Mais clássica, mais robusta, assim, ó Eu vi uma, mano Que era toda preta, tá ligado? Mas ficou, tipo, muito preta mesmo Tipo, era preta o tanque Para lama Essas partes aqui, ó Aqui, aqui, aqui Ela era toda pretona, mano E, tipo assim, ficou bem diferente Eu não sei se dá pra fazer isso na minha De repente, você acha que Fazer um... Um chroma delete ali Fica legal? Fica Chroma delete É chroma delete que fala, né? Chroma delete Mas não é chroma, né? É um prata delete Prata delete, né? Tem que ser que mais, ó Prata delete, rapaziada Aí, ó Voltamos aí pro preto, tá ligado? E agora eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou tentar decidir aqui Qual que é a melhor personalização Que a gente pode fazer na CB1000 Depois de ter voltado ela pra cor original Eu não sei se, de repente, às vezes A gente pintar as rodas de uma outra cor A gente colocar retrovisores diferentes Quem sabe até um eliminador de rabeta pra essa moto Eliminador de rabeta ia ficar bem diferente Vocês não acham? Ia, né? Porque... Então, essa rabeta aqui, mano Ela é meio estranha, tá ligado? Eu acho chave até Porque ela tem esse detalhe aqui, ó Que é bem legal Eu fico meio assim, sabe? Nessa parte, só Eu sei que, mano, ó Pretona agora Colocar uma roda maior ali Uma roda, tem uma roda Colocar uma roda de carro É, seria uma boa também, né? Seria boa, né? É, o problema é se fazer uma gamb, né, mano? Porque a moto, rapaziada É zero, mano Quer ver, ó Vou mostrar aqui pra vocês Quantos km ela tá agora, mano? Ó Pra vocês verem aí, ó Tá com 1245 km Tipo assim, a CB1000 tá bem novinha, mano Então, tipo Eu não sei se eu tenho coragem, assim De mudar, assim Componentes originais dela Tipo aquela rabeta ali, sabe? Eu tenho um pouco de receio Não sei Eu sei que ia ficar bem alto a placa, né? Se colocasse um eliminador de rabeta Olha a distância, galera Da onde que tá a placa ali Nossa, a placa Não ia ficar aqui em cima, velho Caraca, eu acho que ia ficar Ia ficar massa, hein, mano? Né? Fica massa, hein, mano Porque assim parece que a traseira da moto é baixa, né? Eu acho que ia parecer que a traseira da moto é mais alta Sim Porque, ó E aí, rapaziada Vocês tão vendo? Vocês concordam comigo? Né? Olha, a placa ia ficar alta, hein, mano? Nossa senhora Ó, vamos dar uma ligadinha aqui Tá ligado? É, tem que ter Tem que ter um corte 5, 6, né, mano? No final, fazer barulho aqui na piscina do Gé Tudo de bom Lá em casa, se eu fazer isso Vai que eu já arrumo briga com os vizinhos do homem Então é melhor não, né? Aceleradinha aqui pra ver Vixe, ele tá tentando falar com alguém? Olha aí, rapaziada Você bebeu o zona, mano Nossa senhora, velho Tá tampando o ouvido por quê, mano? Porque é muito alto Corta bonito ou não? Corta, hein? A gente tinha corta bonito, né? Tinha entre dentro Vamos falar grosso, velho Ó, a pretona tá de volta, rapaziada Não é mais lanterna Agora é a pretona aí, ó O negócio é o seguinte Queria agradecer aí A Unidem Por dar essa força Obrigadão, Jean Tamo junto O Instagram dele está aqui Aparecendo aqui em cima Segue eles lá Beleza? Segue o Jean lá também Que Deus, amor Coloca aqui o Instagram do Jean aí E, mano Vamos acelerar? Você veio na garupa Como que foi? Vai devagar, por favor Mano, mas por quê, velho? Porque, filho Eu quase caí ao tamanho Ô, Jean O cara ficou com medo De vir na garupa, mano O cara andava de moto E não confia em mim Não confia nos amigos Acredita? Difícil, né? Olha, Jean Pilotando é uma coisa Na garupa, filho Tá doido Foi tranquilo Oi É um país diferente Não deixa o Jean ir dirigindo agora Você vai na garupa do Jean Volta na garupa É Eu acho que é melhor não, né? Melhor não Melhor não Ele vendeu a moto Ele faz um tempo Eu acho que ele não sabe mais andar Eu acho que é o PCX lá Deixou treinado É igualzinho, né? Aí, rapaziada Bom, mano Brigadão, Jean Jean Boa sorte na garupa aí agora Na volta pra casa Galera Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Da CB1000 desse jeito Vou estar de olho aí No comentário de vocês Vocês acham que eu devo mudar A moto agora Sim ou não? Vocês acham que eu devo continuar assim Deixa aí nos comentários Que eu vou estar lendo comentários de vocês E respondendo aí vários comentários Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui! Fui!